Ontem à tardinha, enquanto você estava lá conversando com minha mãe, depois de eu ficar ali sentado no sofá, observando esse movimento da cultura, dia das mães, o modo como nós olhamos para essas tradições, como alimentamos isso, a superficialidade da coisa, a emotividade, a afetação eufórica. E ali eu estava sozinho, peguei e liguei a TV e fui olhando todos os canais da TV aberta. Não que a TV fechada não apresente a mesma cultura desculturada, vamos colocar assim, infantiloide, condicionante. Eu estava olhando ali a TV aberta e vendo assim que realmente o que se passa para a população são conteúdos que é para manter a mente extremamente estreita, extremamente superficial, sem sensibilidade, sem inteligência, que é aquela capacidade de percepção do falso imediatamente. Portanto, você vê esse falso, você não precisa alimentar ele, se impregnar dele. Não, ao contrário, você tem um processo de embotamento tão grande e assim, vendo nos canais, eu ficava prestando atenção na qualidade da psique de tanto quem estava entrevistando, das pessoas entrevistadas, da situação em que vivem as pessoas que estão ali sendo entrevistadas. E você vê que é um modo extremamente limitado e carregado de sofrimento, justamente por falta de inteligência. Uma inteligência criativa, expansiva, integrativa, qualitativa, realmente significativa para a raça, para a espécie. Você não tem isso, você tem uma cultura que padroniza, que mesmeriza a mente com uma sustentação de medo, uma sustentação de insegurança. E aí, justamente por causa desse medo e dessa insegurança, essa mente medrosa e insegura, ela institui valores, valores que dão momentaneamente uma ideia de segurança, um senso de pertencer, um senso de não estar desconectado, porque há esse sentimento de estrangeiro em todo o mundo. Há esse sentimento de não fazer parte, mas que não é explicitado, não é declarado. A própria pessoa tem medo de assumir para si mesma que ela se vê completamente isolada de tudo, presa em seus medos, presa nessa superficialidade cultural que ela percebe, mas tem medo de questionar, porque depende da aprovação coletiva, depende da opinião pública. E aí é óbvio, como que você crescendo com uma mente cheia de medo, cheia de insegurança, cheia desse senso de não pertencer, se carregando de crenças e valores não questionados justamente por causa desse medo. Há um profundo medo de você questionar, porque se eu questionar e ver que é falso, o que eu faço? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou fazer frente a isso se eu perceber que é tudo fácil? É falso. Como que eu vou lidar com a ocorrência dessa percepção aí? De que jeito que eu vou fazer parte? De que jeito que eu vou me sentir seguro se eu já não acreditar nos valores que essa cultura apresenta? Sendo que a maioria que está em volta de mim está cultuando esses valores de forma não refletida, não questionada. Irracional a coisa. Totalmente irracional, uma maneira eufórica, algo que não conecta, não dá liga. Então dá muito medo de você olhar isso. Dá muito medo. E aí você vai entendendo todo esse jogo que a mente vai criando esses valores e essas pseudo-relações, que não tem nada de relação, mas que é simplesmente uma tentativa frustrada de encontrar segurança, de não se ver inteiramente só. você sente que você está só, que você não está em comunicação com nada. Por isso que você precisa ter comunicação com a comida, com a bebida, com a droga, com o celular, com alguma coisa, para ver se algo dá contato. porque a estrutura é uma estrutura profundamente medrosa. Uma estrutura medrosa está contraída, ela não está descontraída, ela não está natural. Ela está sempre fazendo esforço para não deixar transparecer esse estado de inquietude, esse estado de medo, esse senso de não pertencer. Então aí quando encontra alguma coisa, um outro ser humano, ou um cachorrinho, um animal, algo que ela ali não se sente ameaçada, estabelece algo que se acredita ser relação, mas não é relação. A criança também não é uma ameaça. E aí se forma uma dependência sufocante cria-se, entre aspas, relacionamentos fechados, porque não pode ser aberto, porque dá medo de que algo de fora venha ali e pode abalar aquela estrutura que, de certa forma, está quebrando esse sentimento de não comunhão. Mas se você não senta com isso profundamente, se você não sente isso em cada célula do seu corpo, no ser mesmo, sei lá o nome que você quiser dar, espírito, alma, sei lá, se você não sente isso corroendo mesmo em você, se você não vê mesmo como funciona toda essa dinâmica de medo, de apego, sabe, se você não vê isso sozinho mesmo e compreende isso, essa liberdade não vai instalando. e se você não vê isso, você também não vê, inclusive, o maior condicionamento que eu acho que existe, que é exatamente esse condicionamento expresso pela palavra amor. que as pessoas dizem que é amor. Esses relacionamentos extremamente limitantes, apegados, grudentos, apegados, controlados, que é movido pelo medo. que são movidos por um constante processo de ajustamento, adestramento, domestificação. Você tem que se domesticar na relação, aí a família que está em volta dessa relação também ajuda a domesticar, ajuda a ajustar. de acordo com o padrão que ali é manifesto. E chama isso de amor e não tem amor nenhum porque é impressionante, é uma maledicência fora do comum nessas relações. Pode ver, está sempre se falando de alguém que não está ali, mas que diz que se ama aquele. Mas quando aquele não está ali na situação, cara, desce-se uma medição negativa do outro, sabe, com uma força na língua fora do comum. E é justamente esse o medo que todos nós temos de que estejam falando da gente do jeito que estão falando ali do outro. Ah, que fala, né? E isso é colocado como amor. Então, uma das coisas que eu vou percebendo é que desconstruir essa ideia de amor que judia tanto da gente quando você está dentro de uma relação é porque você está dentro da relação e você percebe que o que você tem na relação não é amor. Você percebe que o que tem na relação é um jogo de interesse. É um medo de estar só. é um medo de estar desamparado. Você percebe isso. E ao mesmo tempo dá um profundo medo porque assim, tá, tudo bem, mas eu também não sei o que é o amor, né? Porque a ideia de amor que você tem é a ideia de amor pessoal, pontualizado, localizado. Na realidade não é amor que você está querendo. Na realidade o que você está querendo é quebrar o senso de solidão e de insegurança. é isso que você tem por amor. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não pode ser amor. É absurdo isso daí ser amor. Eu não sei o que é amor. Mas uma das coisas que eu estou olhando é que não faz sentido nenhum. Como eu já estou olhando assim, não faz sentido nenhum a ideia de que o amor seja algo pessoalizado. Sabe? Que seja algo que é setorizado num ser. Tudo que é pessoalizado é na esfera do ego. Numa circunstância. Está na esfera do ego. Toda a pessoalidade é o próprio ego. Não tem uma questão do incondicional. Está condicionado ao ego. Tudo que é pessoalizado. E aí a única diferença que eu vejo é que a gente já está vendo falso e sabe... O que eu estou olhando é que essa ideia de amor que tem é meramente ajustamento, adestramento, domestificação que faz o ser humano ficar extremamente robótico, mesmerizado, sem energia e sem nada de realmente significativo e criativo para apresentar para a espécie. É porque o tempo todo está preocupado com aquela coisa localizada ali, com aquela coisa pessoalizada. Então não tem como ter um... Não tem como perceber a questão da urgência global universal, holística. Não tem como. Vai ficar ali apegado naquela coisinha ali fechada que é toda essa coisa... Zonas de segurança. Zonas de segurança. Que não dão segurança. A sociedade é baseada nisso. Ela se baseia nesse aconchego apegado, dependente. Ela é toda baseada nisso. mas é cheio de medo isso. Lógico. Isso é cheio de medo. Mas é claro... É medo puro. Tudo que é dependência e apego é medo. É medo não declarado. A coisa não agrega. Ela é fechada. Ela não quer agregar. Ela quer fechar só para aquilo que é conhecido. E fica essa coisa. A sociedade... Então aí você fica inclusive limitado ao nível de consciência desses grupos. É óbvio. Se você não está atento... E aí o nível de consciência desses grupos é sempre o passado. É óbvio. Não tem outra coisa. Porque vive da cultura do passado. Porque o presente não é vivido. Então você fica sempre repetindo. É, não é experimentado o momento. Está sempre... Porque o momento não é satisfatório. Aí fica indo lá atrás projetando lá na frente e o que está acontecendo ali não é vivenciado. Não é percebido. Nada disso é percebido. Fica toda aquela... Por quê? Porque eu vejo assim que o que está acontecendo é isso. Por exemplo, a gente, no momento que a gente está vendo muita coisa e não é fácil você ficar vendo tudo isso. Ficar vendo sem querer mudar, sem querer vir a ser, sem querer... Não, simplesmente olhando o que é. E sem querer arrastar o outro para essa visão. Então é um momento de muita solidão. Então assim, e todo mundo sente isso. Só que assim, lógico, a gente já está numa proporção maior porque já foi muito visto. A gente caminhou muito, aprofundou muito. Então está vendo... Está toda hora aprofundado. As pessoas estão... Elas sentem isso também. É lógico, numa proporção muito mais superficial. Mas sentem. Não dá para sentir de tão comprometida como elas estão. É, o tempo todo está tão comprometida com tanto compromisso. Não há ócio perceptivo. Mas elas sentem. Tanto que está toda hora indo no passado buscar uma situação agradável no passado. e é sempre a mesma. Repete-se a mesma coisa. As pessoas falam sempre a mesma coisa. Porque se for... É que não parou para perceber. Mas se for ver, os momentos que elas acharam ali entre aspas bons foram pouquíssimos. Tanto que se repete sempre o mesmo. Sim. Repete sempre a mesma situação. Eu nunca tinha parado para pensar isso. É fato. Não, porque a maioria foi... Pouquíssimas vezes que foram boas. É. É. Por isso que fala sempre a mesma situação. A mesma coisa. Porque assim, a maioria dos momentos que foi lá atrás também... Foi de caos. Foi de caos. Foi de confusão. Foi de medo, de confusão, de vergonha, de conflito. Exatamente. Então, é sempre... Pode descrever. A situação eu já sei de cor. É que é lógico. Eu não vou falar para não criar uma situação desagradável para as pessoas. Mas é sempre a mesma coisa que fala. É sempre a mesma coisa. Já sei de cor salteada. O que foi? Que hora que foi? No mês que foi? O nome do desenvolvimento? Porque aquilo... Quer dizer, quem escuta... Como eu escuto as coisas, eu peço atenção, eu fico... Só que assim... Tem hora que eu falo... Não, você já me falou. Também já tem hora que é demais. Já ouviu 20, 30 vezes a mesma história. Mas é isso. É que assim... Tanto que as pessoas falam que elas não se percebem. Não percebem que é só aquilo que ela tem para falar. Enquanto não bater uma crise muito forte ali e ela se conscientizar que aquilo que ela está vivendo é falso, que não produziu resultado, não fez nenhuma alteração significativa, não foi nada benéfico para o mundo, para o universo ali, não acrescentou nada, está acrescentando só dentro da pessoalidade ali que está envolvida e das pessoas que estão envolvidas. Só, né? Não vai perceber. Enquanto você não tem uma visceral, uma profunda... uma profunda percepção de que você é uma mente medíocre, é uma mente extremamente limitada, repleta de coisas sem fundamentos, repleta de pensamentos que não servem para absolutamente nada, para emoções e sentimentos que não produzem paz e plenitude, mas sim uma constante inquietude, ansiedade, enquanto você não se vê ali saturado do próprio estado de ser que é independente das situações que estão fora de você. Porque no primeiro momento você até acha que são as situações e isso faz você optar por aquela ilusão de fugas geográficas. Mas enquanto você ainda não percebeu, não, é o próprio estado de ser que sou, que é medíocre. Você nunca se faz a pergunta, cara, será que existe um outro estado de ser, um outro estado de perceber, um outro estado de sentir que produz um estado de agir completamente diferente, que não produz limitação, que não produz contradição? Será que não existe um estado de ser em que o sentimento de liberdade ele é em si de momento em momento? Não liberdade de uma situação, não, mas um senso mesmo de liberdade, da própria estrutura do passado, onde tudo cai por terra, crença, porque é incrível, você começa a conversar com as pessoas e você vê como elas estão amarradas, engessadas em crenças absurdas, sabe, que são produzidas por uma falta de inteligência para entender as coisas que estão ocorrendo e cria crenças e se sustenta naquela crença porque ela não consegue achar uma resposta para aquilo, então, ah, é isso e pronto, é assim, e aí você olha e diz assim, mas não tem fundamento nenhum, você olha um pouquinho e diz assim, cara, não tem fundamento nenhum esse tipo de crença, aí você vê como que esses sistemas de crença realmente tornam a mente extremamente imatura, infantil, e o pior de tudo, essa crença também torna essa mente arrogante, porque o medo de ter essas crenças questionadas é tão grande que a arrogância entra imediatamente para defender a crença, corta a possibilidade de uma conversação que possa produzir esclarecimento para perceber a inutilidade da crença, mas você vendo isso é profundamente esclarecedor, perceber que você funcionou assim o tempo todo, e que não dá mais para você funcionar desse jeito, mas aí chega sempre naquela trave, não sei como modificar isso, porque se você vai olhando isso, você vai percebendo que esgota, com aquela frase do filme A Travessia, as cenouras estão cozidas, cara, não dá mais para correr para absolutamente nada fora, você vê que não faz sentido nada fora, tem que ter uma ocorrência, é só prosseguir, não dá para voltar para trás, não faz sentido alimentar essa estrutura, não faz sentido também destruir essa estrutura, nem porque a gente não consegue, porque eu por mim mesmo não consigo, você pode destruir, a pessoa pode optar por um suicídio, não faz sentido, não faz sentido destruir a estrutura, não faz sentido recorrer a estruturas externas que prometem acabar com essa estrutura que está se vendo limitada, então, permanecer nesse estado de não sei, olha, sabe, por um lado, ele resguarda uma energia que você antes estava jogando fora, correndo para tudo quanto é lado, certo? Criando esperança e desilusão, esperança e desilusão, certo? Então, não faz sentido nenhum, mas há um sentimento de emergência de que precisa se manifestar um estado de ser que não é maculado pelo medo, que não é maculado pelo medo da solidão, que não é maculado pelo medo de se ver desamparado, você sente que a única liberdade real seria a liberdade desse sentimento de medo de se ver só com a própria insuficiência psicológica. Se ver livre desse sentimento de insuficiência psicológica, eu acho que é a única coisa que pode realmente produzir felicidade. E quem sabe a descoberta disso que a gente chama que é amor, que é compaixão, que consegue olhar para o outro e ir na direção do outro, não o outro como o outro. E sem querer nada do outro, a não ser ver a plena felicidade do outro, ver a plena libertação desse estado de mente limitada, desse estado de mente embotada, desse estado de mente completamente suja por crenças ilusórias, limitantes, separatistas. É que eu vejo que o grande, uma das grandes pedras de tropeço é a gente acreditar que a gente está separado do outro. Essa ilusão que a gente tem de separatividade, de ver o outro como o outro. Isso eu vejo que é um... A gente não consegue sentir, né? Então, mas isso ainda é uma crença. Mas isso limita, é. Isso é uma crença de que nós somos um... Meu, o fato é que eu me sinto separado. Então, e isso separa cada vez mais. O fato de eu me sentir separada me mantém mais separada, me mantém aquela coisa. Eu tenho que proteger o que é meu e o outro que se dane. O outro é que faça... Sabe? Eu vejo que isso aí é... O mundo está do jeito que está aí por causa dessa coisa. Para mim faz todo sentido. Embora eu não saiba o que é isso, mas faz todo sentido. Do mesmo jeito que, entre aspas, eu acredito, tenho fé na iluminação, para mim isso também é uma coisa que eu... faz todo sentido. Iluminação, para mim, seria simplesmente um estado em que essa estrutura de medo colapsa. Pois é. Que ela recebeu luz e pronto. Essa estrutura de medo que produz um monte de valores para tentar amenizar o medo colapsa. Então, colapsa a estrutura e toda essa necessidade de criar valores destituídos de real valor. Isso colapsa. que eu vejo que o fato de eu me sentir separada do outro cria competição, cria comparação, cria rivalidade, cria conflito, cria desejo, cria todas essas coisas, dá vazão para todas essas coisas. Se eu não estou atento, se eu não estou observando. Lógico que a observação me dá condição de ver e não alimentar todas essas coisas. mas quando eu estou ali na ignorância que eu não estou percebendo a coisa, a coisa vai embora. E aí você vê as coisas como estão, né? A razão de todo conflito aí humano aí é essa, né? Eu acreditar que o... E aí eu quero investir aqui no eu, 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 e não tem fim a coisa. Aí é só para o eu. É assim que você vê as coisas, né? Todo mundo alimentando ali, dando vazão para o ego aí, para o eu, para a pessoa. Então, mas ela não tem como ver isso diferente. A cultura funciona assim. A cultura é isso. Feliz de nós que conseguimos perceber isso, que veio essa mensagem para a gente e que conseguem perceber, né? E aí a coisa começa a... A produzir um puta deserto. É. Porque você percebe que a limitação é a própria estrutura que é você. Sim. Ela não é mais a estrutura de fora, porque independente de você perceber todo o movimento da estrutura de fora, você percebe que essa estrutura é você. E aí, como transcender essa estrutura? É possível ou não? Olha, num primeiro momento isso é enlouquecedor, mano. Quando você tem a percepção ali, real mesmo, não algo verbal, intelectual, quando você vê mesmo, cara, velho, o problema sou eu, cara, é essa estrutura, é essa minha mente aqui, cheia de medo. Porra, e agora ferrou, porque nessa observação caiu um monte de crença que antes até me produzia uma ilusão de liberdade, de segurança, mas que foi visto que é falso. Não dá pra ficar com isso. E aí? Porque as pessoas, elas criam um Deus, né? Criam uma outra vida, criam um céu, criam um paraíso, criam a ideia de merecimento, criam um monte de história, velho, e elas estão ali com uma puta mente embotada. Elas não conseguem ver isso, você tá vendo, você já viu, você se viu funcionando nisso, viu que é fácil, pulou fora. Pulou fora daquilo, mas fica num profundo vazio, porque a estrutura ainda tá aqui. E é muito forte, né, o apelo da Egregor aí, da toda... se você foi sério mesmo, é impossível, não dá. Eu não sei pra onde eu vou, mas por aí eu não vou mais. Faz de jeito nenhum. Já não tem influência. Eu não vou. Ah, tá bom pra você, beleza, vai lá, irmão, vai com tudo. Pra mim, não. Abraça o capeta aí, eu por aí não vou. E aí é aquela coisa que a gente sempre fala, eu respeito muito o momento do outro, mas eu também imponho o respeito do outro. Não, não, eu preciso mais nem impor. É, impor pra praça pra comunicar. Não tem mais necessidade nenhuma, porque o outro fala, vem aqui e me fala, bicho, eu não levo a sério. Como que eu vou levar a sério alguém que não tá enxergando a coisa? Não tá vendo o absurdo que tá tentando passar pra mim. É, quer te dar uma cartilha, quer te passar uma cartilha de como tem que fazer. Deixa, deixa ele acreditar que eu sou eu. O próprio fato de eu não acreditar naquilo que ele tá fazendo, já corta. Se eu não acredito naquilo que ele tá falando, não tem quem me faça fazer aquilo. Você percebe que você vai defender o quê? Vai defender a sua estrutura? Vai combater a estrutura do outro? Não faz sentido. Isso eu ouvo. Deixa o outro pra ela. Não tá nem de palavra. Deixa ele jogar a crença dele e eu olho e falo, cara, isso não faz sentido nenhum, cara, pra mim. Nem preciso virar pro outro e falar assim, olha, meu, isso aí não faz sentido pra mim. Porque você sabe que se você falar isso, você risca o ego do outro, cria uma insegurança nele e, pô, acabou, né? A possibilidade de um mero contato fica impossível, né? Fica impossível. E aí é interessante também que vai chegando, não é que você vai se ajustando a isso, mas você percebe que você também não pode fazer absolutamente nada pra que tenha uma ocorrência que transcenda a própria estrutura. Você percebe que a única coisa que sobra é o observar sem desejo de alterar o que tá sendo observado. É só olhar. Porque o desejo é a própria estrutura em ação. Sim. É ela que deseja. Ela é um saco sem fundo, quer sempre mais, 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 mais. Quer, 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 quer. Você tá olhando isso, você percebe e não dá vazão pra isso, né? O desejo está condicionado a uma experiência, a uma ideia, a um conceito, a um valor que foi criado por essa estrutura que tá sempre buscando por segurança psicológica. Fala do medo. Ela tem medo, então ela deseja pra ver se aplaca aquele medo, né? Se diminui.